Um jeito diferente e bem prático de fazer uma maionese bem gostosa, por sinal. Vamos aprender comigo hoje? E essa dica de receita, quem trouxe pra mim foi minha tia e eu resolvi compartilhar aqui com vocês em nome dela. Então, sem demora, vamos aprender como a dona Cileide faz a maionese sem óleo dela. Em um liquidificador, coloque uma caixinha de creme de leite bem gelado, bem gelado mesmo, tá? Suco de meio limão, quatro ovos cozidos, meia xícara de chá de salsinha e cebolinha, uma colher de sopa de orégano, sal a gosto e liquidifique por uma média de um minutinho. Depois que estiver bem homogêneo, bem misturadinho, coloque um recipiente de preferência que seja de vidro e com uma tampa bem fechada, para que melhor armazene a nossa maionese e leve à geladeira por uma média de duas horinhas. Fácil, né? Bem prática. Tão fácil e prática que o vídeo já está praticamente acabando. E antes que acabe, não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar e de fazer e se fizer, marca a gente nas redes sociais para que a gente interaja. Vamos ver como ficou o final. E este é o resultado final da nossa maionese sem óleo. E olha que bacana, é só passar no pão, comer à vontade ou usar no seu churrasco, na sua maionese, fica ao seu critério. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima receita. E até a próxima receita. E até a próxima receita.